A expectativa é grande para os trens voltarem a circular em todas as estações da Trens Urb e também para que os intervalos sejam menores, como era antes da enchente. Eu tô louco que chegue pro centro de uma vez, né? Porque tá demoradinho, né? O maior desafio é recuperar as subestações de energia elétrica. Das cinco que a empresa tem, duas foram totalmente perdidas com a inundação. A subestação Fátima, em Canoas, e a Farrapos, em Porto Alegre. Uma subestação de energia elétrica representa para um trem o mesmo que um posto de combustíveis significa para um carro. Com duas paradas e uma operando parcialmente, o impacto no serviço é direto. Antes da enchente, 22 trens estavam em circulação. Agora são nove e o intervalo entre as viagens também aumentou. Passou de seis para 15 minutos. Doze no horário de pico. Agora leva uma hora daqui até Novo Hamburgo, né? Eu achei que até aqui ia ser mais rápido, mas não tá sendo. A Transurb informa que já investiu 164 milhões de reais na reconstrução de todas as estações atingidas. O contrato com a empresa que venceu a licitação para as obras de energia elétrica deve ser assinado na semana que vem. E esse é o objetivo da Transurb, assinar até a próxima quarta-feira o contrato com a empresa que vai reconstruir as subestações. Ela primeiro vai trabalhar na subestação Farrapos para que a gente tenha combustível, ou seja, energia de tração, energia de alta tensão para levar os trens até a estação Mercado, passando por Rodoviária e São Pedro, no dia 24 de dezembro. A retomada em dezembro até o centro de Porto Alegre ainda será parcial, assim como tem sido nas estações que já estão abertas. O serviço, como era antes da enchente, deve ser retomado na metade do ano que vem. Na próxima semana, inicia o trabalho de recuperação da nossa via permanente, os nossos trilhos, que em bons trechos entre Mercado e Farrapos ficaram submersos por muito tempo. Também é um contrato de um ano, então nós vamos substituir para dar condições de segurança, neste primeiro momento, para chegar parcialmente em mercado. E ao longo também do primeiro semestre de 2025, a turma vai continuar trabalhando ao longo da nossa via permanente para a substituição de brita, laço, trilhos, que foram comprometidos com a enchente. A tua expectativa para ir até o centro de Porto Alegre? Ah, é grande, né? Vai, imagina, ir até o mercado público já ajuda bastante todo mundo, né?